Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a esse vídeo, dessa vez estou com o iPhone 14, vou estar mostrando para vocês a como ativar ou desativar os dados móveis, é muito simples, tem duas maneiras, vamos lá, você pode puxar a barra de notificação aqui, para baixo, e vai vir nessa opção aqui, aqui ó, verdinho aqui, clicou em cima, já parou, clicou em cima novamente, ligou os dados móveis, ou você pode vir em ajustes, em ajustes, você vai vir aqui ó, em celular, em celular você vai vir na primeira opção, dados e celulares, se ativou, não vai funcionar mais dados móveis, ativou, não vai funcionar os dados móveis, também ativar o home de dados, né, se você estiver fora do país, alguma coisa assim ó, você pode clicar ali em cima, aí você pode ativar aqui ó, aí você pode escolher se você quiser ativar em 5G, 4G, fica a seu critério, né, e aí você pode modificar algumas coisas. E é isso, deixa isso daí, gostei do vídeo, deixa o gostei, compartilhe, inscreva-se, e marque o sininho para não perder os vídeos, porque cada um de vocês todos são incríveis, então tchau, e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri